E vamos seguindo agora na rodovia Anhanguera Essa parte aqui, essa parte aqui é o lugar que tem uma calçada aqui para caminhar Dá para caminhar por aqui Tranquilo, tranquilamente essa parte Aqui tem lugares Anhanguera e não dá para caminhar no lugar não Mas essa parte aqui, pelo menos aqui onde eu caminho, dos dois lados é tranquilo Por causa dessa calçada aqui, que em outros lugares não tem Aqui tem Vamos mula Vamos mula Aqui o bastão Lá no fundo, o Swiss Park Aqui Aqui é fazenda Aqui tem um sítio Cabreúvo ali Aqui tem um sítio Cabreúvo Mas a maioria desse passo aqui É da fazenda Sete Quedas Aqui tem um sítio Cabreúvo ali E eu perguntei uma vez aí E ele falou que essa fazenda existe Ainda Olha que lugar bonito né Esse lugar existe ainda Esse lugar existe ainda Bom dia Bom dia Aqui tem um sítio Cabreúvo ali Aqui tem um sítio Cabreúvo ali Aqui tem um sítio Cabreúvo ali Olha que é branco Não é o novo bonitão Esse é o bonitão mas é o antigo Aqui tem um sítio Cabreúvo ali Aqui tem um sítio Cabreúvo ali Aqui tem um sítio Cabreúvo ali Essa queda Tá vendo Então guarda lá Aqui antigamente aqui ó era o retorno Para fazer o retorno Para voltar Para o sentido interior Ou para entrar no bairro Jameiro Usava Por aqui Tinha um túnel que passava um carro só Passava por baixo Da inundera Agora não existe mais esse retorno Bom dia Aqui tem uma outra entrada Da fazenda Deve ser muito bonito Ir por dentro Chegar lá até no casarão Aqui outro pastão E aqui Vamos seguindo na contramão O sol está começando A dar uma esquentada Agora é coisa de Quase 10 horas Mas Está um dia bem Com muitas nuvens Um dia com muitas nuvens Toda hora as nuvens Tampam o sol Então é um dia bem gostoso Para fazer a caminhada E agora E agora a gente vai subindo Aqui né Já passei na ponte Aquela ponte que eu via Lá de trás Olha Ela já está aqui perto Aqui ó Mais pasto Aqui nós vamos lá E agora é um dia Aqui nós vamos lá Ponte que eu via Quasei Vá 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 Brambeiro 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 Aqui Espreguinho São Martinho Brambeiro 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 Pessoa Ah, você vai ter que beber aqui, não? Olha o que fornei, pode beber Espera aí Pode beber Vai, bebe mais, vai beber, eu moro aqui em cima Eu já andei, eu vou andar 17 Vou andar 18 quilômetros agora Mas eu estou chegando já, daqui a um quilômetro eu chego Pode encher o bucho aí, Silvia Eu tenho que ir para São Paulo Aqui na frente tem um posto, mas eu vou andar daqui uns 4 quilômetros aí tem um posto Tá bom, obrigado, tio Beleza? Valeu, abraço Bora Dez para as dez Dez para as dez? É Valeu Ah, o cara quis água, né? Eu não posso negar Aqui, ó, já pertinho da ponte Olha lá, o que eu fiz para Então, o rapaz veio pedir água para mim Não tem como eu negar, né? O cara está indo para São Paulo Está indo para São Paulo Eu falei, se quiser pode secar o negócio aí Porque daqui a pouco eu Na verdade está quase seco Daqui a pouco eu vou Eu estou chegando aí Em casa É Ah, mas Como que você vai dar Se o cara colocar a boca aí no seu Na mangueira aí do seu camovel Ah, isso aí Se ele chegar lá, depois eu meto um álcool nele Já era Né? Esse cara está pedindo água Porque ele está com muita sede Logo Ele chega, mano Diz que me deu Estou aqui Aí Olha a ponte Lá do outro lado Vou dar zoom, não Lá do outro lado A ponte Aqui lá tem três quilômetros Por aí Aqui o Seis Parque Lá no Alto Jambeiro Aqui o Parque São Martinho Parque São Martinho Parque Figueira Parque Figueira E aí Aqui o Maigreira Boom News E a de boa, e a de boa, e a de boa. A bateria Tá acabando E eu vou gravar Aqui onde ela tem Onde Ela riar Ela riu Então aqui Aqui pra cima Pra aqui da figueira Pra aqui da figueira Pra baixo A imagem ficou bem escura Porque Eu acredito que a preta Estou analisando A bateria Mas logo logo Ela vai Acabar Feliz 2022 Que Deus abençoe Que Deus abençoe Nós todos E sucesso pra todo mundo Paz, saúde E fé Que as pessoas Nunca Percam A fé A fé na vida A fé em Deus A fé Pra Pra As coisas positivas Em nossas vidas O pensamento Sempre positivo Né? O pensamento Ele Ele Ajuda muito A gente Pensar positivo A gente acreditar Dar risada Né? Dar risada Talvez O mais difícil Que a gente esteja Um simples sorriso Que a gente force Pra dar Mesmo que sozinho Mesmo que assistindo Um vídeo Ouvindo Uma piada Aí Tá riu Tchau Tchau Tchau